E aí galera, tudo bem com vocês? Vou jogar agora Project Cars Se inscreva no meu canal Vai deixando o seu like aí Compartilha com seus amigos Fique à vontade, vamos lá Eu tô jogando com o carro Cadillac ATS GT3 Esse carro foi fabricado em 2016 nos Estados Unidos Faz parte do pack que tá vendo na China De carros americanos Vamos lá então Confesso pra vocês que antes de jogar Antes de fazer essa gameplay eu treinei bastante Que tava difícil de jogar dentro desse dupe pit Não tava conseguindo enxergar a pista E aí eu toda hora Tive que reiniciar e treinar E aí eu peguei a manha Aí eu Resolvi fazer essa gameplay É um carro maneiro É um carro show de bola Gostoso de dirigir Estou jogando na pista Honda America Provavelmente nos Estados Unidos Estou em segundo lugar Estou tentando chegar em primeiro Aí o cara me dá um tapinha Dá licença Sai pra lá Sai pra lá Pô O cara que é É um vacilo Olha o vacilo Muito vacilão Olha que subida Maneira Muito show Estou jogando Estou jogando Com a Logitech G27 Câmbio manual Nas borboletas Quase que eu saio da pista Eu aprendi o segredo Pra você não rodar Eu acho que é Tipo Você não pode Uma curva Já acelerar com tudo Você tem que ir acelerando Devagarzinho Com o carro Pegar velocidade Bom Eu acho que é assim Estou fazendo isso E está dando certo E está dando certo Bem aí no tempo Da corrida Pô Eu gosto muito Quando aparece A paradinha verde Indicando Que você Está fazendo Bom tempo De corrida Aí agora Um vacilinho Uma derrapada E o cara Está lá na frente Olha lá O cara sumiu I need I need I need Lembrando que o pack de carros americanos que está na Steam Está baratinho, com 6 reais Muita falta Estou precisando de outros packs também que estão vindo lá Preciso comprar Faz aquela coisa, a gente vai comprando aos poucos Se pudesse comprar todos os packs de carros Mas sabe como é a vida de brasileiro Cheio de dívidas Mas a gente chega lá Terceira e última volta Creio que eu vou ficar em segundo lugar Está aí o carinha ali Querendo me passar, mas não tem como não Aí fez um mau tempo agora de corrida Não tem como não tem como não tem como não tem como não Muito bem E é isso aí galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Dê o seu like Um abraço para você E até a próxima Fui